No meu rancho de beira de estrada Mas se fome, arroz, carreteiro Churrasco dos cruz, quer comida, campeira Mas se fome, arroz, carreteiro Churrasco dos cruz, quer comida, campeira Oh meu rancho de beira de estrada, esse gente É carreteiro, costela, fogo de chão É mirada, beijão e muito mais No meu rancho de beira de estrada Não se usa perfume francês No meu rancho de beira de estrada Não se usa perfume francês Mas se usa uma água de cheiro Com pouco tempero que a China me fez Mas se usa uma água de cheiro Com pouco tempero que a China me fez No meu rancho de beira de estrada Não se usa nem ventilador Oh meu rancho de beira de estrada Não se usa nem ventilador Mas se usa abrir uma fresta Que o vento refresca o seu interior Mas se usa abrir uma fresta Que o vento refresca o seu interior É bonito o baile de estrada Oh meu rancho de beira de estrada Tem apostas e também o domínio Não me vou com imobiliária Não pago aluguel E o tal de condomínio Não me vou com imobiliária Não pago aluguel E o tal de condomínio E o tal de condomínio Aonde chover Aonde chover Aonde chover Aonde chover No meu rancho de beira de estrada Não se bebe whisky de vocês No meu rancho de beira de estrada Não se bebe whisky de vocês Mas se bebe uma canha de guampa Que o peito destranca no corpo é de vez Mas se bebe uma canha de guampa Que o peito destranca no corpo é de vez Um abraço a minha colega Ana de Araucária Oh pessoal de Araucária Oh meu rancho de beira de estrada A gente não bebe whisky meu A gente só bebe uma canha de beira de casa nobre